Música Nós estamos em Vila Marim, é a freguesia maior do Conselho de Muzão Frio, faz parte do Instituto de Vila Real. O Conselho de Muzão Frio é onde abre a porta do Douro, da região marcada do Douro, e assim quem vem do Porto abre. Quem vem da zona da régua, cá de cima, fecha. Nós ao fim e ao cabo abrimos e fechamos a porta do Douro. Este doce, também conhecido por Biscoito de Dom Sumil, nome de uma aldeia de Muzão Frio, é feito à base de farinha, açúcar e muito limão, que lhe dá um sabor muito característico. Tem uma forma retangular e os seus dois olhinhos servem para cozer melhor ao centro e para se apresentar com um aspecto distinto de outros biscoitos. Há meia dúzia de famílias em que se dedicam aos biscoitos de Vila Marim. Este doce é vendido nas festas e gumarias e há pessoas que vão aos mercados procurarem. E também ao fim das missas. Este doce, ultimamente, é muito utilizado para entradas, para comer com enxizos, com queijos. As pessoas antigas eram o doce que existia aqui na região. Estus iam às exposições, às festas e traziam-nos para comer em casa com as famílias. Eu seria surpreendido, você me prometeu, que você diria, sim, sim, isso é muito bom para mim, é muito bom para mim, é muito bom para mim. Estus iam às exposições, às festas e traziam-nos, às festas e traziam-nos, às festas e traziam-nos, às festas e traziam-nos. Estes iam às festas e traziam-nos, às festas e traziam-nos, às festas e traziam-nos. O que é isso?